Olá, eu sou Débora Coll e você vai ver agora mais um NBR Entrevista. Nos últimos quatro anos, 42 mil pessoas não precisaram entrar com ações na justiça e tiveram os problemas solucionados de maneira mais rápida e sem gastar nenhum centavo. A resolução de conflitos sem custos judiciais só é possível graças ao projeto Justiça Comunitária da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Quem vai explicar para a gente como funciona o Justiça Comunitária é Eduardo Dias, coordenador da Secretaria de Reforma do Judiciário. Tudo bem? Tudo bem, Débora. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Como é que é feita essa mediação por meio do programa? O grande diferencial da mediação de conflitos da Justiça Comunitária é que o agente de mediação vai facilitar o diálogo entre as partes envolvidas no conflito. Então, diferente de outras formas de resolução de conflitos, ninguém vai arbitrar a decisão. Através de algumas técnicas o agente vai ajudar para que aquelas partes que estão envolvidas no conflito possam fazer um diálogo produtivo e chegar num termo comum interessante para as duas partes. É bom deixar claro que é uma mediação para resolver e que não vai ser decidido ali. Exatamente. O agente não tem o papel de resolver. Ele não vai ser árbitro daquilo. Não vai ser o juiz que vai dar uma sentença. O grande diferencial é esse. As próprias partes envolvidas no conflito é que vão chegar a uma decisão que é facilitada pelo agente de mediação comunitária. Solucionando dessa forma, as pessoas têm muito mais garantia, têm muito mais satisfação com o resultado. A gente precisa lembrar que muitas vezes esse conflito é entre vizinhos ou pessoas que estavam casadas até bem pouco tempo. Então, não é interessante que as pessoas continuem com esse conflito. A mediação propicia a resolução do conflito e também o resgate da relação social que havia entre as partes. Então, são 42 mil pessoas que já foram beneficiadas nos últimos quatro anos. Esses núcleos ficam distribuídos pelo país. Quantos núcleos são? Hoje, temos 57 núcleos distribuídos em 14 estados do país. Vários desses núcleos em parceria com o próprio Poder Judiciário, outros com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, governos dos estados, prefeituras. E assim que a gente celebra o convênio, o Ministério da Justiça disponibiliza no seu site na internet todos os núcleos que estão em funcionamento. E quanto o governo federal já investiu nesse programa? Já foram investidos 15 milhões desde 2007. E como que esse recurso é distribuído? Para capacitação de agentes? Esse recurso é primeiro utilizado para estruturar o núcleo. Então, é necessário que haja um espaço adequado, com mesas, cadeiras, computadores e salas isoladas para mediação de conflitos. Tudo que é discutido entre as partes tem que ser mantido em sigilo. Então, esse som não pode vazar, por exemplo, uma sala ao lado, onde tem alguém esperando para ser atendido. Além da questão da estruturação, é utilizado também para a contratação de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe vai ficar responsável pela gestão do núcleo e pela capacitação continuada dos agentes de mediação comunitária. O recurso também é investido para a capacitação dos agentes de mediação de conflitos. O Ministério da Justiça contrata especialistas em mediação de conflitos que se deslocam até esses núcleos para dar esses cursos de capacitação inicial e mediação de conflitos. Esses agentes são funcionários públicos ou são pessoas da própria comunidade? O grande diferencial é esse. São pessoas da comunidade que são selecionadas ali para que possam auxiliar os seus pares na resolução de conflitos. Isso facilita porque só as pessoas daquele bairro, daquela comunidade, que conhecem a realidade, os costumes e os códigos utilizados ali naquela localidade. Essas pessoas, então, precisam residir no mínimo ao ano na comunidade, saber ler e escrever e tem que ter essa facilidade de comunicação. Como é que é feito o monitoramento do programa? O monitoramento do programa é realizado em algumas etapas. Depois desse período inicial em que é feita a capacitação, se é que seis meses depois, a mesma equipe capacitou volta até o núcleo para saber como é que está o andamento dos trabalhos, se existe dúvida quanto à aplicação das técnicas de mediação, mas também conta com o monitoramento permanente dessa equipe multidisciplinar que fica ali exclusivamente para atendimento do núcleo de mediação. Agora, o que os poderes públicos municipais e estaduais devem fazer para ter o projeto no Estado ou na cidade, aqueles que têm interesse? Qual é o caminho? Qual o caminho das pedras? Todo ano o Ministério publica um edital com as regras para que as instituições interessadas possam encaminhar projetos. Os agentes comunitários, eles substituem o papel do Poder Judiciário? De forma alguma. Na verdade, os agentes têm três atividades principais. Primeiro, ele vai auxiliar na conscientização da população sobre os seus direitos. A maior parcela da população não sabe quais são os seus direitos e nem como podem acessá-los. No segundo momento, ele vai trabalhar também com a articulação de redes. Ele vai envolver todas as instituições que trabalham ali no bairro, na comunidade. Fazer articulação com as NGs, com os equipamentos públicos existentes, os CRES, os CRAS, para que todos saibam da existência do núcleo e que o núcleo seja ali um polo para a resolução de conflitos em geral da comunidade. Agora, os agentes de mediação comunitária, na verdade, eles facilitam o entendimento da resolução de conflitos. E muitas vezes, a gente tem parceria com o Judiciário na instalação desses núcleos de mediação comunitária. Então, o Judiciário é um grande parceiro. Agora, daqui para frente, a meta, então, é ampliar cada vez mais. Exatamente. A meta inicial era implementarmos 20 núcleos em 4 anos. Em 4 anos, já estamos em 57. A demanda, a necessidade foi muito maior do que nós esperávamos. Então, a gente vai ampliar agora para o próximo ano e também fazer a nossa ideia é transferir o know-how do Ministério da Justiça sobre essa ação. A gente tem livros, apostilas, cursos de capacitação que podem ser acessados pelos entes federativos. A ideia é que isso passe a ser incorporado como uma política pública dos estados e dos municípios, não apenas o governo federal. E quanto tempo leva a capacitação desses agentes comunitários? Eles passam por um curso inicial de 56 horas em técnicas de mediação de conflitos e depois vem a capacitação continuada. Eles têm, no mínimo, uma aula uma vez por semana em que a equipe disciplinar que está lá lotada vai dar aula sobre direitos humanos, violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha, técnicos de mediação e outros assuntos que podem ser abordados ali no dia a dia no núcleo. Então, essa mediação ajuda a resolver problemas de pensão alimentícia, briga de vizinho, como a gente já conversou aqui, né? Exatamente, exatamente. E o que é mais interessante, o que é mais gratificante, é que a gente percebe que as pessoas começam a entender que podem resolver seu conflito através do diálogo. Ele vai inserir numa cultura da pacificação social. As pessoas que não se falavam eram vizinhos, às vezes eram amigos, e por conta de algum problema inicia um conflito, né? Através da mediação, elas vão conversando e, ao final, muitas vezes conseguem resgatar essa relação social que existia. Existe algum site para quem quiser mais informações? O site do Ministério, www.mj.gov.br. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Débora. Eu conversei com Eduardo Dias, coordenador da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, sobre o Justiça Comunitária, que beneficiou nos últimos quatro anos 42 mil pessoas. Somente em 2011, os recursos destinados aos núcleos de Justiça Comunitária totalizaram R$ 2,5 milhões. Se você quiser assistir a esta ou as outras entrevistas do NBR Entrevista, é só acessar www.youtube.com.br. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.